Eu não voltei atrás, eu já desvi demais Tanto ao que sempre fez, não é verdade, não é verdade Tanto ao que sempre fez, não é verdade Grupa Massa E eu nesse medo me atrapalhando Já não tem segredo que eu estou te amando Se o favor não te peço, não é pra pensar A soma que me pega, não chega e não demora Então vem comigo, me dá a sua mão Me entrega a chave no seu coração É chegada a hora pra te esperar Me deixa abrir pra se esquentar Tanto ao que sempre faz, não é verdade Eu não vou amassar, com a minha palavra só de minha vida Eu também não me lembro, me deixo abrir, não é verdade Eu não vou amassar, com a minha palavra só de minha vida Parar 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 Estou pensando na gente, se ainda não te arrepentou, se a culpa em você te deixou, me perde-me de jantar da dor, porque vou embora, você me deu o que eu vou fazer agora. Vem para curar, a dor é saudade, atirar e voltar vem me cuidar, que eu tô bebendo, só vem recolando, eu tô te aproximando, quem dá seu nome ainda tô aqui, volta logo pra mim, volta logo pra mim. A Câmara do Brasil 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 A Câmara do Brasil